Fala aí Cronos, voltei nesse vídeo pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft Galera, e hoje eu vou fazer um portal muito fera pro mundo de Guardiões da Galáxia Isso mesmo, quem gosta de Guardiões da Galáxia, galera, escreve aqui embaixo nos comentários Porque eu tô muito curioso pra saber, beleza? E antes de começar o vídeo, já aproveita agora e clica aqui embaixo no gostei Daquela voadora no joinha e bora pro vídeo Mas antes de começar, eu só queria avisar vocês que dia 8 de abril eu farei um super evento no São Gonçalo Shopping Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a partir das 3 horas da tarde E o melhor de tudo é que o evento é de graça, ou seja, qualquer um pode ir lá e assistir Porém vão ter 200 cadeiras VIPs, galera, isso mesmo Se você quiser saber como você consegue essa cadeira VIP, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, beleza? Valeu! Beleza, galera, bom, vamos lá, já começou aqui e, mano, eu tô num lugar muito doido Mas, tudo bem, pessoal, vamos pegar aqui Olha só, mano, os ingredientes estão todos aqui, né, pessoal? Pra nós construirmos esse portal Então vamos ver se eu sei bem construir esse portal aqui ou não, né? Vamos lá, ó, a gente pega aqui Vamos colocar aqui, galera, ó, esses blocos aqui assim Coloca aqui Vamos ver se eu me lembro como que controla esse portal Vamos lá, ó, agora coloca aqui assim Pá, pá, pá Ok, e... Pum! Tchacavral, beleza, moleque! Consegui ligar o portal Vamos guardar agora todas as coisas aqui E, galera, todo mundo preparado aí pra entrar no portal E ver se a gente consegue chegar no mundo de Guardiões da Galáxia Um, dois, três, e vai! Pum! Eita, caramba! Mano, onde que eu vim parar, galera? Onde que eu tô, velho? Nossa, galera, olha quem tá aqui! Gamora tá aqui, galera, olha só Caraca! E aí, Gamora, tudo bem? Nossa, olha que... Ah, não! Ah, não, galera! Ah, não, mano! Olha que coisinha mais fofinha, velho! É o Grute Bebê, galera Olha que coisinha mais cuticute Não Quem achou isso aqui fofinho? Digita um nos comentários, velho Porque, meu Deus do céu Olha isso aqui, galera Olha essa carinha, mano É muito fofinho Grute, mano Eu só queria falar que eu sou seu fã E que você é muito fofinho mesmo, cara Dá vontade de te apertar até você explodir É, ok Talvez um pouco menos Mas, cara, você é muito fofo, velho Ah, eu... é Ei, eu sei que eu sou muito fofinho Mas, apesar de ser pequeno Eu não posso ajudar muito a defender a galáxia Caraca! Mano, não querei te subestimar, velho Você, apesar de ser pequenininho Fofinho assim Aposto que você pode ajudar bastante aqui Os guardiões da galáxia, né? Então, ok Mas agora, Gamora Caraca! Oi! Eu sou o Cronos Tudo bem com você? Nossa! Você é muito mais legal pessoalmente Meu Deus! Que fera! É um prazer muito imenso conhecer você Eu conheço você, Cronos Sempre dou like nos seus vídeos Caraca, sério? Nossa, galera Os meus vídeos agora estão intergalácticos O pessoal assiste ele até das naves espaciais Do espaço Mas, tudo bem Então, muito obrigado por assistir os meus vídeos, Gamora Tamo junto É nóis E, ó Você é fera Tamo junto demais Beleza, tá Nossa, será que eu tô... Onde será que eu tô, galera? Tá, vamos subir aqui então, mano Pra ver onde que eu tô Caramba Nossa! O Senhor das Estrelas tá aqui, velho Meu Deus Olha que fera A gente tá numa nave, galera Nossa, a gente tá no espaço, velho Olha que louco Nossa, que incrível o espaço visto daqui de cima, mano Que lindo Caramba Tudo bem, Senhor das Estrelas? É, cara Nossa Me desculpa aqui te interromper Você tá meio que pilotando a nave espacial Eu não quero que a gente bata nem nada Mas, mano Você é muito fera Eu sou seu fã, cara Ah, ei, Cronos Eu não tenho muito tempo para conversar agora Precisamos defender um planeta De um ataque alienígena Caraca, mano O planeta é só atacado por alienígenas, galera E nós iremos defender Tá, ah Então, Senhor das Estrelas Bom, já que eu tô aqui, assim Nessa nave Já que eu aparecer aqui do nada, mano Eu acho que eu, sei lá Eu acho que eu poderia ajudar vocês, né, mano Tipo assim Talvez eu possa Oferecer alguma ajuda boa Sei lá, né Mas Nossa, olha quem tá aqui, galera Meu Deus, o Rocket tá aqui E aí, cara Tudo bem com você, mano Nossa, você é muito fera Bem-vindo ao time, cara Agora é melhor você se segurar Porque passaremos por uma chuva de meteoros Eita, caramba Não, não Beleza, cara Eu vou me segurar Quer dizer, eu acho que eu vou sentar É melhor eu sentar no banco Mas, enfim, mano Muito obrigado Eu, eu, sério Eu vou ajudar muito vocês Espero que eu seja de grande ajuda Então Eu vou sentar aqui Senhoras Estrelas Tamo junto, cara É nóis E olha essa nave Quer dizer, antes de eu sentar, cara Rapidinho Deixa eu só Deixa eu só olhar aqui fora Como é que é, mano Não tem como olhar Ai, caraca Tem como subir aqui, galera Nossa, velho Olha que louco Eu tô no espaço E tem uma outra nave lá, galera Olha só Caramba, velho Que louco Nossa Muito, mas muito fera mesmo Olha o tamanho dessa nave Galera Meu Deus do céu Quem sabe qual nave é essa daqui, mano Tudo bem Vamos voltar agora, galera Porque eu não quero morrer na chuva de meteoros E vamos nos segurar Porque o Rocks falou que, mano É melhor a gente se segurar Vamos sentar aqui Vou ficar de copiloto Por Senhoras Estrelas E... Bora chegar nesse planeta E vamos defender esse planeta Contra o ataque dos alienígenas Então vamos lá, galera Nossa, ufa Beleza Conseguimos chegar Tamo aqui Tá eu, o Rock Tá Gamora Tá o Senhoras Estrelas E tá o Groot Bebê Ó, mano Mano, eu nunca vou me cansar de olhar pra você, cara Você é muito fofinho Meu Deus do céu Mas tudo bem, galera Olha só Já chegamos no planeta, velho Meu Deus É um planeta muito, mas muito estranho, pessoal Olha só como é que ele é, velho Tipo A gente tá no topo da montanha Tem várias árvores Eu não sei Eu nunca tinha visto esse tipo de árvore na minha vida Tipo É uma árvore que Ela é de madeira Olha só Até a folhagem dela é de madeira, galera Mano, muito, mas muito estranho mesmo Mas Tudo bem, então, né, galera Velho A gente precisa defender esse planeta aqui E livrar Todos os alienígenas daqui, mano Tem que mandar eles embora Porque nós somos os guardiões da galáxia Quer dizer Eu não sou Mas eu tô ajudando eles aqui Então, mano Tá na hora da gente fazer alguma coisa Vamos procurar logo esses alienígenas Que invadiram esse planeta E vamos expulsar eles daqui logo, velho Beleza Vamos andando Eu acho que ouvi algum barulho aqui pra baixo Vem cá, galera Todo mundo vem comigo Vem comigo Isso Bora andando Bora andando Bora andando Todo mundo me segue Isso daí Caramba, galera A gente vai ter que fazer uma missão agora De explorar aqui A superfície Desse planeta E ver se a gente consegue encontrar Os tais alienígenas, velho Meu Deus do céu Bom Eles não devem ser muito difíceis De serem Encontrados, né, velho Porque Eita, caraca Pera aí Senhoras Estrelas Rocket Mano Tá faltando o bebê Ai, tá aqui Caraca Ele é tão pequenininho Que eu tinha esquecido ele, galera Mas, tudo bem Vamos continuar descendo aqui, então Vai A gente precisa encontrar logo Esses alienígenas, galera Vamos lá, mano Vamos lá Desce aqui Eita, caramba Vamos descendo Vamos descendo Desce aqui Caraca Nossa, galera Nossa, mano Cuidado Todo mundo Catinho, catinho, catinho Cuidado, cuidado Catinho, catinho Catinho Olha só Eles tão bem aqui embaixo Caramba, mano Agora é a hora, galera Todo mundo se prepara E vamos fazer o que nós fazemos de melhor Que é defender a galáxia Então Vamos lá Atacar Caraca Vai, 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 vai Seus alienígenas safados Bate neles Nossa Todos eles tão vindo pra cima da gente agora Meu Deus Não Cuidado Cuidado Caraca, meu Deus Começou a guerra, galera Começou a guerra Vai, Rocket Bate neles Bate neles, galera Todo mundo Boa Já matamos um Vai, vai, vai Bate neles Bate neles Bate neles Caraca Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Alguém me defende Me defende Caraca Nossa, galera Por favor Estão me perseguindo aqui, velho Me ajuda aí Bate neles Caramba, velho Caramba, velho Bate neles Bate neles Bate neles Isso Boa, boa Aí, galera Boa Bate neles aí Caramba Bate, bate, bate Bate Ai, caraca Tá fazendo todo mundo Sem monte de minhas Não sei porquê Vai, vai A Gamora tá me ajudando Vai, Gamora Bate neles Bate neles logo Ai, ai Caramba Meu Deus do céu Eles são muito fortes Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Derrotar A gente tá conseguindo Boa, derrotei mais um Vai Vai, mais esse Mais esse Mais esse Ai, caramba Aí Boa Galera Ufa Calma que a guerra ainda não acabou Tem mais um monte lá pra baixo E a gente precisa derrotá-los agora Todo mundo me segue Bora atacar Porque tem mais aqui Mano Tem mais alienígenas pra esse lado aqui Sai daqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bate neles aí, galera Bate neles Nossa senhora Vai, vai Bate neles Caraca, velho Meu Deus do céu Nossa Vai, vai, galera Bate, 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 bate Ajuda aí, senhoras estrelas, mano Nossa senhora Veio um monte agora Meu Deus do céu Vai todo mundo Nossa, não tô enxergando mais nada Bate neles aí Bate neles por aí Que eu tô longe daqui Caraca Eu não consegui derrotá-los sozinho, velho Mas ainda bem que eles tão me ajudando Vai, 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 vai Isso Isso Vai, Gamora Bate neles Bate neles Ui, ui, caramba Nossa, tem muito, galera Tem muito, tem muito Eu fiquei cercado, velho Caraca Sou muito alienígenas, velho Meu Deus do céu Mas nós iremos conseguir, velho Eu tenho certeza Que nós iremos conseguir Basta a gente Bater neles aqui Caraca Vai logo, vai logo Caramba Eles não morrem fácil, não, velho Vai, vai Vai Nossa Já perdi bastante sangue nessa batalha Mas tudo bem Vai, vai Isso Menos um Boa Mais um Vai, vai Isso Boa Boa Vai Não bate no bruxo bebê Não bate no bruxo bebê Senhora das estrelas matou um, galera Ele matou Vai, vai Bate, bate neles Bate neles Nossa senhora Eles estão lutando contra eles lá Tudo bem Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, vai, vai Vai, vai Ai, caramba Vai, eu vou matar eles aqui Vai, senhora das estrelas Me ajuda aí Boa Boa, senhora das estrelas Boa, senhora das estrelas Vai, mata ele Mata ele Falta mais um Vai, bate, bate nele Bate nele, bate nele Uou Boa Nossa Boa, senhora das estrelas Você conseguiu derrotar Calma Tem mais dois, velho Tem mais dois Vem, 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 vem Vocês vão deixar esse planeta agora daqui Vai, Gamora Bate nele Derrota ele, Gamora Vai, vai, vai Agora Ih, boa Derrotou ele Falta só mais um agora Vai Vai, vai, vai Boa Falta só mais um Vai Eu vou deixar isso pra vocês Mata ele, mata ele, mata ele Vai, vai, Gamora Vai, Gamora Boa Boa Vai Uou Boa, mano Conseguimos Caraca Não tem mais nenhum alienígena nesse planeta agora, galera Muito bom, velho Finalmente Pera Senhoras estrelas Gamora Rocket Mano Cadê? Galera Olha onde que o bebê tá, velho Oh, tadinho Ele tinha ficado preso no buraco Coitadinho, mano Ele é muito fofinho De verdade, galera Bom, pessoal Então esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Caso vocês tenham gostado dessa história E querem mais vídeos assim Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Até o próximo vídeo E... Tchau